Bom dia, sou Marise e um ano atrás eu vim pela primeira vez no retiro com o meu casamento totalmente desestruturado e hoje eu estou aqui para testemunhar a minha família restaurada recebi a capelinha das mãos do senhor e várias famílias também deram testemunho, tem aqui no grupo e as famílias foram restauradas. Então, gente, seja um mensageiro, porque Deus restaura as famílias. Eu tive um problema de saúde grave em novembro, fiz um exame da mama, deu um nódulo, aí pediram para refazer o exame. Isso foi 17 de novembro. No dia 2 de novembro eu fui lá, eles refizeram o exame e as enfermeiras chegaram para mim e falaram assim, eu não sei o que aconteceu, mas sumiu o que estava no seu seio. Nós sabemos, né? Foi Jesus da Santa Chá. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado.